E aí galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, canal Gamescast Galera, a continuação do nosso detonado do GTA V galera Vou mostrar aqui pra vocês Da onde a gente parou, beleza? A última opção foi o caminhão guincho Já fizemos toda a preparação Pegamos o macacão, pegamos as máscaras Caminhão de lixo, caminhão de guincho E pegamos o carro pra fuga Belezinha? Se vocês perderam algum desses vídeos Tá aí na playlist, tá fácil de ver Tamo junto Desce o like, se inscreve no canal E bora pro vídeo galera, tamo aqui de frente Com a missão Missão aqui Jogada ensaiada Tá bom? Só a gente atravessar a rua E vamos estar fazendo esse golpe Beleza? Espero que vocês gostem E vamos lá galera Deixa eu pegar esse carro aqui que eu vim até aqui já Lembrando que é possível entrar nessa missão Com os três personagens A qualquer hora do dia E a noite também dá pra ser feito Tá bom? Já estão ali os companheiros Embora Então nós realmente precisamos fazer essa coisa Nós precisamos risco nossas vidas Para roubar alguns malditos governadores de novo? Sim Ei Ei, tudo bem O que é isso? Escute, aqui é o plano Oi, Trevor Eu quero você nessa posição aqui Ok? Você está no lookout Dê-me a heads-up Quando o carro armou vai vir Ok Eu vou estar aqui Em o carro de truco Blocking a rua Franklin Você está no alí No carro de truco O esperado é Eles pegaram em frente Quando eles fizeram Você vem com eles Há bem Nossa, aqui está esperando Sim, após o golpe Nós abriamos as portas Pelo menos todo o dinheiro O que é que é Eu peguei O que é o Haines É só um pouco esperado As longas eu não Onde está na terra Quando a coisa vai Ok? Quando a coisa vai Nós vamos lidar Você está aqui Na sua posta Os olhos secos Sim Nós vamos tomar o risco Seu legal? Você é muito profissional, pôr E pelo menos Nós não estamos vestindo Outfitos de clã Tem um plus Certo, as máscaras O que? Vamos ver o que temos aqui Ah? Real profissional Ai, ai Ai, caramba Vamos lá Bora, galera Seguinte Entra aqui no caminho de lixo Bora Se vocês não enxergarem bem, galera Eu recomendo fazer essa missão de dia, tá? Que a noite fica bem escuro Os efeitos Acabam ofuscando um pouquinho Os efeitos da noite são mais da hora Mas pra enxergar os inimigos é um bicho Ok, T, eu estou na posição O que é a ETA? Onde estão eles? Eles estão lá, chegam Próximo para fazer o seu negócio Ok, Mike, move it Tem um pontinho amarelo ali no chão, galera Só virar o caminhão aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Boa! Come on, bit the sticky bomb! I'm doing it! Don't stand near the bomb, kid! Everyone out! Let's go! On the ground! Now! Move it! Minhas pernas! Uma perna morta! Você é uma perda completa! Clica da van, eu tenho o guarda. As alunas foram trocadas. Os policiais estarão sepando aqui em 10 segundos. Você melhor irá correr! Calma! Vamos! Vamos! Você ouve todos esses cirenses? Aí você tem um botão de panique, tudo bem? Vamos ver se você estiver no caminho. Sim, você está em cobertura por essas barreiras lá. Eu vou estar aqui. Caralho! Volta! Nunca vamos sair daqui! Temos uma posição toda! Ei, cara, estamos sentindo aqui. Você... Tem que trocar pelo menos 10 vezes, galera Pra tirar o Gold Tem que ir atrás, nós! O que é isso? 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 É que eu prefiro tomar um pouquinho de dano, mas acertar mais. Cadê o cara dali? Eles estão vindo da esquerda! Como são as coisas para você lá? Acabou esse cara! O que é o helicóptero? Bom trabalho! O que é o helicóptero? O que é o helicóptero? Eles estão estendendo! Essa pode ser a nossa chance de ir! Eu vou enviar o bonde! F, você derrubar o carro de tráque! Eu estou em movimento! F***, tudo bem, você está seguro! L.S.P.D. Não se mova os músculos! Eu estou fora de rounds! Só para ganhar um pouquinho de percentual! Vamos ver se a gente conseguiu, né? Viu o caminhão de lixo! O fogo agora é que eu deixei o carro bem longe! O carro de fuga! Viu? O carro de fuga está bem longe! Vai embora! Viu, vemos, né? Vai embora! Veja! Pode, para me weldedestra, orcommerce paz! Veja! 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 Estão passando. 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 Estão passando.